Jogo o cash na minha bi Tá facinho, uns copys atrás de mim Tô nem aí, tô fumando só rachis Tranquilinho, uns copys tô atrás de mim Jogo o cash na minha bi Tá facinho, uns copys atrás de mim Tô nem aí, tô fumando só rachis Tranquilinho, uns copys tô atrás de mim Me joga e joga no espalho, faz chover como eu sempre quis Me solta 10 com a faixinha as prata, adulto nem jogando em Paris CMT, caixa, me chama de chava, só choque de chama, check de milhão Jokeiro game, ginga de diante Sou Jordan, sou James, sou alto escalão Bitvang, chaco ruim, eu salto o rack Ninguém, me para flow que vira cash Fiquei sabendo, cê também faz track Me liga, que nós desenrola as track Então vem, que nós matura de milhão Meu plano, agora pilota a pote Vem lá pra mim, é só os meus irmãos Se tu não fecha, mas nega não forte De R1 queimando o asfalto Hoje tem bailão, já separei o kit Gelo de coco e cinco doses de whisky Hoje desce só safada Vem rebolando essa raba Sei que tu é treinada Se prepara, se prepara Joga o cash na mebi Tá facinho, os copys tão atrás de mim Tô nem aí Tô fumando sorrax Tranquilinho, os copys tão atrás de mim Focke de polícia Joga o cash na mebi Tá facinho, os copys atrás de mim Tô nem aí Tô fumando sorrax Tranquilinho, os copys tão atrás de mim Focke de polícia A cada tragada, a mente é filtrada Eu tô no baile de Renegade Se não sentou na garupa da CG Não vai sentar na da Fireblade Eu amo fazer improvisação Puxei o grito do caldeirão Porque nós tamo nos anos 2000 Já superamos o furacão Virei meu patrão E o jogo virou Olha como nós tá Não tem como comparar Não tem como comparar Até quem não tem visão Vai conseguir me enxergar Não tem como comparar Não tem Não tem como comparar Não tem Tirei um tempo pra viajar E elas me pedindo pra eu voltar E outras me pedindo pra ficar E essas vadias querem me sugar Porém nunca vou deixar Nasci pra ser um tropstar Tudo que você me tira não O futuro vai me proporcionar Tava deitado tão flex Guarulho ser tarde do trap E ela veio me acordar na minha cama Feio barulho Ela é tão sexy E ela quer ficar comigo Nego mas já expliquei Sou solteiro politano E só como uma vez E a normal se apaixona Pela barbola loira do mano Esse charme é tão forte Que de cacaroto elas tão me chamando Nasci para ser protagonista E os príncipe verde Todos tão me invejando Sempre trajado com a camisa de time Yeah, yeah, yeah Fumando balão Bala no salemão E pra elas é só balafinha Jogo o cash na mebi Tá facinho Os copias atrás de mim Tô nem ainda Tô fumando sorrax Tranquilinho Os copias tô atrás de mim Jogo o cash na mebi Tá facinho Os copias atrás de mim Tô nem ainda Tô fumando sorrax Tranquilinho Os copias tô atrás de mim Fuck o tempo disso